Opa! Como é que eu faço para dar certo o método que eu escolhi para montar, ciclar, manter? Como fazer funcionar qualquer método de aquários, arinhos, doces, lagos, etc. Bora! Opa! Fala, povo das águas! Vamos lá aqui começar a TED e Ray. Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Obrigado aos meus seguidores, à minha esposa querida, à minha família. Obrigado a vocês. Olha que interessante, gente. Eu acho que vai caber bem dentro de algumas coisas que nós iremos falar daqui para frente. Vocês estão me olhando agora? Estão mesmo? Presta bem atenção. Estão vendo? Olha a maré. Casou na hora da maré. Que legal, né? Que legal. Quase me dá a torcicola aqui. Bom, vamos fazer. Se for falar sobre hoje, vocês vão entender essa brincadeira daqui da metade do vídeo para frente. Vamos lá. Tivemos um pequeno reajuste no nosso trabalho. R$2,00 a mais. Quem tiver interesse, é... WhatsApp 119-8648-8382. Aliás, é o mesmo número para compra de suplementos, orientações. Nada de Facebook, nada de Instagram, nada de e-mail. Eu faço, eu direciono. Já me censuraram, já falaram que não é melhor, que o pior, que o mais indicado, que a plataforma. Eu respondo tudo e dou orientação pelo WhatsApp, até que esta ferramenta não esteja mais cumprindo aquilo que promete para as minhas necessidades. Ok? Então, a vocês que fazem perguntas no Instagram e etc, a resposta será quase sempre a mesma. Me chama no WhatsApp. Alberto, onde tem seu número? Lá no Instagram, na descrição, tem o número no WhatsApp. Com DDD. 11 9-8648-8382. 9-8648-8382. Decorou. Nós estamos modificando o rótulo dos nossos produtos. Eu estou fazendo uma coisa mais esclarecedora, uma bula, um padrão mais legal. Antes, vocês, aqueles que já adquiriram nossos produtos e sabem que funcionam, né? Nós temos aí, nosso exemplo, essa semana foi legal e foi o que me levou a fazer o vídeo de hoje sobre essa questão de o método que vai, que não vai, etc. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre metodologias e qual que é a melhor e como fazer qualquer método que você escolher para manter e montar o seu aquário funcionar. Qual é o segredo, Alberto? Gente, existe... Eu vou tornar a explicar isso aqui e eu tenho isso, vai estar explicado detalhadamente, quase 5, 6 horas. 6 horas, talvez, se somar tudo, talvez dê mais, né? De um curso virtual que nós estamos fazendo, eu estou fazendo a filmagem, são 5 módulos mais os bônus, etc. Nós terminamos a filmagem do primeiro módulo agora, que é uma viagem e uma história legal sobre a origem do aquarismo, como escolher o seu aquário. O ideal é que você adquira o módulo, o curso, antes até de comprar o vidro e tudo mais. Mas, não é o que normalmente acontece. A gente sabe que as pessoas procuram sempre as lojas, etc, etc. Depois que já compraram o vidro e compraram o módulo. E outra coisa que eu acho interessante, eu vou dar um comentário aqui para vocês. Nós, aqui da empresa, o meu rendimento vem justamente da venda de produtos no balcão, vem das consultorias que eu realizo e das construções e confecções de aquário para clientes, seja ele em comércio, em residência, enfim, tanto faz. Bom, eu peço a gentileza de, é claro, eu não dou consultoria e nem ensino você a cuidar de produtos e equipamentos dos quais eu não vendo. Isso tem acontecido muito. Alberto, como é que eu regulo minha luminária H3PO4? Alberto, como é que eu faço com o suplemento da Aqua Ifis Off Luv? Eu não dou orientação de produtos que não sejam da minha empresa. Por quê? Porque eu sou empresário, eu preciso vender meu peixe. E eu sei que é um peixe que não está estragado. Por isso. Mas vamos lá, vamos falar do assunto do vídeo. Olha assim, o grande segredo, e isso surgiu por conta dessa conversa que nós tivemos no meu grupo essa semana, está rolando a questão de que, para que você tenha corais, toques, difícil e tudo mais, você precisa manter uma reserva alcalina 10, 11, 12. Olha, pessoal, eu vou ser hiper sincero. O mar que existe lá em Abrólios, a qualidade da água do mar que existe em Abrólios, é a mesma qualidade da água que existe no Caribe, é a mesma qualidade da água que existe nas Filipinas, nas Maldivas, nas Figes. Ou seja, nós temos um padrão de qualidade que é aplicado com ligeiros nuances, mudanças de quantidade de cálcio dissolvido na água, aqueles quatro senos. Por isso que nós temos, né, em todo livro sério, em todo livro que muitas vezes nem são sérios, todos os canais que nem tão sérios assim são, infelizmente existem, a gente sabe disso, mas o cálcio tem que ser mantido entre, a palavra entre está sempre presente, entre, entre. E eu estudei a vida inteira que a reserva alcalina, especificamente, vamos falar sobre ela agora, que cabe nesse momento, a reserva alcalina no mar, olha que interessante, tá? A reserva alcalina no mar, ela sempre esteve num equilíbrio de 8 para 1, tá? E ela se mantém aí próximo da reserva de 8 KH, né? Que a gente fala lá, 8, 7.8, 8.2, 8.5 e por aí vai. O meu suplemento, o suplemento que nós disponibilizamos para venda na nossa empresa, que é esse aqui, ó, o buffer, a Q buffer da Aquashow, ele é o que a gente chama de uma combinação, né, todo mundo conhece isso, a fórmula básica do nosso produto, do bicarbonato de sódio com o carbonato de sódio e ele é na proporção 8 para 1. Por que eu escolhi a proporção 8 para 1? Porque em todos os mares que você pegar, onde existe essa biota e fizer uma análise, você vai ver que a proporção de carbonato de sódio e bicarbonato de sódio, ou melhor, o inverso, né, bicarbonato de sódio com o carbonato de sódio, sempre é 8 para 1. Aí, com isso, a média que a gente consegue nos mares de corais é de 7,8 a 8,2. É a média da reserva alcalina. Aí eu pergunto para vocês, de repente o cara tirou um coral que cresce muito mais rápido, porque é sabido isso. Nós não conseguimos, por mais que a gente brinca aqui, que eu falo, vai bombar para o coral crescer mais rápido, no fundo, no fundo, a gente não consegue fazer, quando o coral está no seu habitat correto, na zona perfeita entre quantidade e qualidade de luz que ele recebe e a qualidade da água em função das marés e tudo, dos sedimentos, do plânton e etc, etc, ele tem uma velocidade de crescimento incomparável com qualquer aquário. Mas, na intenção de que a gente consiga um crescimento mais veloz, uma cor mais vibrante, gente, a cor vibrante que vocês veem, os photoshops que vocês veem na vida dos aquários, não é porque o aquário está numa qualidade melhor que o outro, é porque aquela luz que você tem, ela vai te dar uma resposta de iluminação naquele colorido. Aquilo não existe na natureza, você nunca vai ver, nunca, você vai ver a fotofosforescência de um recife de coral, de um coral, seja ele uma blastomoça, uma fávia, uma acrópora, não vai ver ele do jeito que você vê num aquário. Aquela cor que você está vendo ali, ela é função da luminária, não é a qualidade em si. Claro, a qualidade da água tem que estar boa, mas não é isso. As pessoas falam, ah, eu não consigo. Que nem aqui, vocês não estão vendo cores vibrantes, aquela coisa. Olha, quando a gente muda rapidamente o jeito de iluminar, olha como essa coisa já modificou, é outro aquário. E eu não tenho equipamento fotográfico adequado para reproduzir o que eu estou vendo aqui. Então, esse colorido vibrante, essa coisa toda que a gente enxerga, que eu estou olhando minha bateria de coral ali, com aquele banto de coisa fosforescente, isso é para vender. Isso é para vender. Se você gosta e acha bonito esse negócio, eu acho artificial. Mas se você gosta disso aqui, pô, tudo bem. Mas entenda uma coisa, não é possível que você queira me convencer, como muita gente anda falando por aí, que o coral está crescendo mais rápido e está dando certo o aquário dele e só consegue ter aquele tipo de coral se manter, mantiver uma reserva alcalina de 10, 11. Outro dia falaram no nosso grupo, ah, porque tem um canal importado aí, uma gringa, que ela mostra os SPS vibrantes, umas cores vibrantes. Já começa daí. A cor vibrante não é por causa disso. A cor vibrante é porque ela está usando uma luz que favorece isso. É uma iluminação. Vide a cor da pele. Os caras têm as manhas de mostrar. Outro dia o cara mostrou um coral segurando assim, e ele estava usando uma lâmpada, e a unha do cara estava num colorido. E eu, de brincadeira, perguntei, nossa, esse coral aí tem uma cor bonita. Agora, como é que eu faço para ter a cor da unha igual a sua? E a galera deu risada. Ou seja, não é a cor da unha do sujeito aquela, como não é a cor do coral. Então, nada me convence de que a natureza errou, de que o universo está errado. Um animal que vive num planeta que levou milhões de anos para chegar no ponto de equilíbrio, de constância, bingo! A resposta de todo o nosso trabalho hoje. Como é que eu faço para que um sistema funcione? Todo e qualquer. Qual é o resultado? Constância, rotina. Vamos chegar num ponto bem legal que vocês vão entender, e eu vou mencionar isso levando ao balen, que é um dos mais populares métodos de manutenção de aquário. Se ela está colocando a reserva do aquário em 11 e os espécies estão bombando, e se não sei quem colocou em 11, 10, 12 e está bombando, é porque outros fatores levados à constância, ao equilíbrio, à rotina, estão sendo levados em considerações. O que danifica um aquário e a sua metodologia é justamente a inconstância de parâmetros, e não o parâmetro em si. Um aquário com um parâmetro de 350 de cálcio, 1.200, 1.250 de magnésio, uma reserva alcalina de 7, 7, temperatura estável entre 25, 26, 28, e uma boa quantidade e qualidade de luz com uma circulação adequada, cresce qualquer tipo de coral, qualquer top ou qualquer carne de vaca, qualquer, qualquer coral vai crescer bem em uma situação como essa. Se você tiver, por outro lado, uma reserva de 11, cálcio em 490, 500, magnésio em 1.500, 1.400 e lá, lá, lá. Temperatura do mesmo jeito. Vai bombar do mesmo jeito. Porque você elevou um, você elevou os outros, e você elevou o animal a uma coisa que eu falo tanto aqui, e vocês não ouvem, equilíbrio osmótico. Qualquer biólogo, qualquer químico, qualquer médico, qualquer dentista, qualquer pessoa que tem um pouquinho de curiosidade biológica de estudar, vai entender e vai compreender o que eu estou falando aqui. A sensibilidade e o grande problema do coral é a mudança ambiental. É ele sair de um aquário que está... E aí, o que que acontece? Olha só, você iniciou o aquário, começou a colocar coral, e você ainda não deu estabilidade. Os primeiros momentos do baling, e eu falei agora há pouco que eu ia mencionar como exemplo, os primeiros momentos do baling, é justamente essa questão da oscilação, porque você está no período de calibragem. Então, hoje está em 400, amanhã está... E você quer aumentar, o outro dia o cara estava, pô, meu aquário está bem, está tudo bombando. Eu tenho corais mistos, eu tenho SPS e LPS. Mas, para eu ter só SPS, eu vou ter que mudar os meus parâmetros. Não vai, eu garanto a você que não. Mantenha a sua rotina. Tire os softs. Por que que eu não posso e não consigo muitas vezes? Eu já tentei colocar alguns SPS, uns LPS, e eu percebi que, com o tempo, os que estavam aqui tinham uma crópora linda aqui. o danado dessa Montipora Red aqui, e a outra, a Chalice, que está ali, junto com o Green Star Poly, cresceu, cresceu, cresceu. Guerra química. Guerra química. Se não tivesse ninguém em volta dele, por isso que a gente não pode dizer que, se você colocou um aquário, colocou um coral no aquário, e ele não vai bem, todos estão indo bem, menos ele, é porque aquele aquário não é para aquele coral. Aquele habitat, aquele ecossistema, aquele conjunto, aquele ecossistema, não pertence, não faz jus à necessidade biológica da espécie que você está colocando. A grande maioria tem insucesso com SPS porque mistura corais. Eu estou numa coceira que vocês não fazem teia para desistir dos SPS do aquário de casa. Por quê? Porque demora. Eles estão crescendo. Eu vejo o crescimento. Eu vejo os brutos, as pontas brancas, todos saudáveis. Não perdi nada e não vou perder. Mas eu percebo uma, sabe, eu com tanto coral já formado que eu tenho para provar o ser humano tem uma triste, olha aqui, ouve isso, a gente tem uma triste vício, não é hábito, vício de comprar o que não precisa com dinheiro que você não tem para agradar quem você não gosta. Às vezes o vizinho comprou um carro e você não tem dinheiro, não gosta, mas o que você faz? Você vai lá e compra um carro igual, porém, no modelo melhor, mas com mais acessório. Ele comprou o GL e você comprou o GLS. Ó! Aí você tinha esse dinheiro? Não, você financiou. Tu comprou um carro que não gosta com dinheiro que tu não tinha para agradar quem? Percebe? Que coisa mais ridícula que é o ser humano. Então, assim, eu estou querendo fazer mais por uma questão de experimento e respeito respeito a a filosofia, a filosofia de vida que eu tenho. Não estou fazendo aquilo para provar que dá certo, para provar que não dá certo, porque eu sei que dá e eu tenho vários, vários que dão certo. E aí, no nosso grupo, a pessoa que insistiu em falar não, porque a reserva alcalina se não for tal, não tem como, não tem jeito. ver o aquário aqui do cara que tem, tem um rapaz no nosso grupo que tem só SPS. Ô, fulano, de quanto é a tua reserva alcalina? Ele esperava aí, né? Dez ou nove, ontem? Ah, eu mantei em oito. Aí, o nosso amigo, todos conhecem, eu vou pedir até autorização, mas acredito que não vai dar problema nenhum. O Gadelha, a Gadelha's Riff, conhecidíssimo. Tem Jauber no aquário, ó, anos, só SPS, top. Montou com Jauber, seguidor meu há mais de quatro anos, mais de quatro anos. Chegou a, nossa, ele, ó, dispensa comentário o Gadelha's Riff, inclusive saiu numa revista americana, ele mencionando o Aquachow, o sistema Aquachow orientou e tudo mais da nossa empresa. O aquário dele é maravilhoso. Ô, Gadelha, quanto é a tua reserva alcalina? Sete. Ah, se não tiver dez, onze, doze, não dá certo. Pessoal, a vida inteira, a vida inteira nós tivemos aquários com corais, a crópora de SPS, em reserva de sete, sete e meio, oito, cálcio, quatrocentos, trezentos e cinquenta, magnésio, mil e trezentos, mil e trezentos e cinquenta. Ou seja, o segredo de você ter, quando você está naquele período de adaptação do Balen, é justamente esse. Aí você vai, bota a paciente, sobe o pH, sobe o KH, desce o KH, sobe o cálcio, sobe o magnésio e faz, e gasta dinheiro fazendo o teste. Até você achar um ponto em que você equilibra. Equilibra. Fala, pô, chegou no meu equilíbrio. Chegou no meu equilíbrio. O aquário agora, está na rotina, numa constância. Finalmente, o coral que está lá dentro, olha para ele e fala assim, criatura de Deus, graças a Deus, você vai me deixar respirar e funcionar como eu devo. Porque é o equilíbrio osmótico, gradiente de concentração, membrana semipermeável, volume A, volume B, concentração maior de sal, concentração menor de sal, coloca as duas, membrana semipermeável, vai passar água para aquela que está mais salgada e pode, se não permitir a passagem do sal, vai passar só água, vai haver a diluição, mas vai haver um momento em que isso vai estar igual a quantidade de sal do lado de fora é igual a quantidade de sal do lado de dentro. Por quê? Porque existe o equilíbrio osmótico. E esse equilíbrio osmótico é regulado, é dosado, de acordo com o nível de permeabilidade da membrana que separa, que divide os dois. Quanto mais permeável, mais rápido. Quanto menos permeável, mais demorado. É uma questão de tempo, mas acontece o equilíbrio. Dentro dessa filosofia, quando você finalmente sossega no Balin, quando você sossega no Aquashow, sistema Alberto Bacelar Aquashow, quando você sossega no sistema Zeovit, que é uma... no sistema Berlim, no sistema Berlim modificado, sossegou? é a hora que os corais vão falar, agora eu posso, ao invés de gastar energia para me adaptar ao ambiente, eu vou usar agora a minha energia para crescer, para procriar, para desenvolver. Enquanto você estiver fuçando e mudando o parâmetro do seu aquário, seus corais não crescem. eles não têm tempo de crescer porque eles têm lá, ah, eu tenho... eu tenho 100 quilowatts armazenado. Qual a velocidade que eu vou estar de crescimento? Percebe? Você precisa fazer com que o coral direcione essa energia. O coral está lá. eu tenho... eu tenho 100 quilowatts de energia. Eu vou usar quanto dessa energia eu tenho que usar? Quantas calorias eu vou ter que usar disso? Porque ontem minha água estava em 400, o cálcio. Hoje a concentração está em 450. Putz, eu vou ter que dar um jeito de espremer meu tecido para fazer com que o líquido que está do lado de dentro expulse, esvazie. some, entendeu? Olha só, uma experiência que você pode fazer fácil. Normalmente, por que o coral infla na hora que você faz TPA? Por quê? Porque você está colocando uma quantidade de água que tem mais, mais sal do lado de fora do que o coral tem do lado de dentro. E isso obriga o coral a trabalhar. Ele é obrigado a aumentar a superfície para permitir uma permeabilização maior, para poder ele entrar, sabe? Entrar, sais, expulsar a água. Ele tem que gastar energia, ele tem que se modificar. Pode acontecer dele aumentar, pode acontecer dele diminuir. O que está valendo é que ele não vai crescer porque ele está usando a energia dele para outras coisas. Keep your hands out. Para de mexer. Quanto menos você parar de mexer, mais sucesso você tem a ter. O método Alberto Bacelar ele se baseia justamente nisso. Muitas vezes você não vai conseguir ter com aquela posologia um valor que você acredita ser o legal. Mas o teu aquário cresce, teus corais crescem, você tem que ter. crescendo. Eu já tive um aquário de um cliente que os corais cresciam maravilhosos. Estava tudo ótimo, gente. Ótimo. O aquário do cara era lindo. Misto. LPS, SPS, só. Um belo dia ele foi numa loja comprar um coral, não sei o que, não sei o que, e deu curiosidade. Ele veio aqui, trouxe uma garrafinha, você faz teste? Falei, não. Vai em tal lugar assim, assim que você faz, ele faz lá. Ele foi e seguiu. Foi numa loja que eu indiquei, inclusive. Ele mediu. Tudo baixo. Tudo baixo. Ele estava usando os meus produtos e falou, Beto, está muito abaixo da coisa. Eu falei, quanto você está usando? Ó, ele mostrou a foto, falei, cara, de fato, você poderia estar usando um pouco mais. Você está usando a dose de uma colher, você está com muito coral no aquário. Usa o bom senso. Aumenta, bota um pouquinho. Mas os corais estão crescendo bem, eu não vejo problema algum. Então deixa. Não, mas eu quero o bom. Aí, o que foi que ele fez? Mexeu, foi fuçar. Gente, ele ao invés de fazer a mudança muito gradual, ele comprou uma maleta de teste e tentou fazer a regulagem de uma semana para a outra. Ele perdeu um terço dos aquários dele, dos corais dele. Os primeiros que foram para o espaço, adivinha quais, né? Os mais sensíveis. Então, os acróporas que ele tinha, morreu uma colônia, começou a branquear, branquear. ele tinha, o frog, murchou em duas semanas depois que murchou que ele fez a mudança, ficou branco, morreu. Ele perdeu o frog. E o que ele falou para mim? Maldita hora que eu resolvi fazer a mirosca do teste para regular, para arrumar o meu aquário porque estava errado. Não estava errado. Ele tinha um animal que estava aclimatado, condicionado àquela realidade. Porque no mar, em função de profundidade, correnteza, proximidade de rios, intensidade de chuva, mudança sazonal no decorrer do ano, presença de elninho ou não naquele ano, enfim, centenas de variantes, aquele animal, ele se adaptou, ele se modelou àquele ambiente. E é por isso que você tem espécies de peixe que tem nas Ilhas Fiji e não tem na Austrália que tem no Brasil e não tem na Oceania e por aí vai. Então, gente, o segredo para que você tenha sucesso em qualquer metodologia é siga, arrisca aquela metodologia. Veja o que o fabricante... Você tem dúvida de um produto que você comprou pelo Mercado Livre? Tire dúvida do Mercado Livre. Se o seu produto der problema, não é numa loja que você vai resolver. Alberto, eu comprei uma luminária pelo Mercado Livre e eu não sei como regular. Fio! Oi! Percebe onde eu quero chegar? Então, vamos ser coerentes, vamos ser legal, vamos ser honestos, vamos ser éticos. Isso chama ética. É necessário que a gente tenha ética. Então, dentro dessa filosofia, não mude métodos, não adapte, não faça alteração enquanto você não adquirir propedêutica. Seis meses, dez meses, um ano, tudo funcionando. Poxa, eu estou gastando muito com meus balen da vida. Será que eu não consigo, Alberto, adaptar para o seu método? Sim, senhor. Como é que você usa o seu... O que o seu balen desse... Não, meus parâmetros, 400 e tanto, tal, tal. Beleza. Vamos começar? Primeiro passo, faça uma mudança e monitore com seus testes. Use o produto do Alberto Bacelar e monitore com seus testes. Não deixe que oscile muito, porque você já iniciou com aquela metodologia. Então, quem já usa um método mudar para outro, o inverso é real. Use o método Alberto Bacelar. Pelo Alberto Bacelar, está dando um cálcio mais alto, porque eu tenho menos coral e estou pondo um cálcio um pouco mais do que devia. Ah, Alberto, mas isso não é gastar dinheiro? Não é gastar dinheiro. Não vai fazer diferença no montante. Se eu botar... Se eu botar... Se eu botar oito gramas, você devia estar pondo dez. Não vai fazer diferença. É a cesta de fruta. Tem oito... Tem dez frutas lá na cesta. Se o cara come uma fruta por dia, vai sobrar. Vai sobrar. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. De repente, você abastece a cesta. Ah, mas eu abasteço uma vez por mês. É perigoso. Ah, mas eu abasteço uma vez por semana. Opa, aí já não é tanto. Aí já não é tanto. Que é o que se baseia a nossa metodologia. Você deixa o cálcio constante, porque repõe na água evaporada. O magnésio, você repõe uma vez por semana. Os níveis de oscilação não são substanciosos em função da velocidade de crescimento do coral. O quanto o coral cresce em uma semana e o que ele consome da água é desprezível. Não é algo que precisa ser mantido daquele jeito, senão qualquer mudança... Espirrou e morreu. Não é assim, gente. Não é assim. Eu estou falando de mudanças radicais. E a metodologia bacelar, Alberto Bacelar, a cachorro, ela tem uma constância. Contra fatos, não há argumentos. Então, vamos fazer o seguinte. Escolher uma metodologia, siga. Pergunte para quem fez, para quem idealizou e estude sobre ela. Não vá fazer mudanças, adaptações. Gambiarra não é momento. O primeiro seis meses, oito, nove, dez meses, o primeiro ano de aquário não é um período de gambiarra. Se você realmente quer ter sucesso em qualquer metodologia, leia a bula. É assim que funciona. O segredo da aula de hoje é esse, leia a bula. Nós vamos dissecar isso aí com muito cuidado, com muito carinho, no curso que nós estamos providenciando. O livro está disponível ainda. Mais uma coisa antes de fechar. Procure ser coerente em imaginar o seguinte, não queira colocar numa mesma casa, imagina aí uma Big Brother da vida, e aí você resolve fazer um Big Brother com um coreano do sul, um coreano do norte, um ucraniano, um russo, um americano com, sei lá, qualquer outro. Um brasileiro com argentino, eu só digo, como é que fala que isso aí é... Eu esqueci, tem um termo que a gente usa fenótipo, são os fenótipos, arquétipo, fenótipo não, perdão, arquétipo. Então você pega um brasileiro com argentino, um ucraniano com russo, um coreano do norte com um coreano do sul, um vietnamita com um americano que seja, um japonês com um chinês, e aí pega, sabe, um de cada desses aí, tá, e põe numa casa, depois você vai e a pega depois um bandista com um protestante, um católico com um muçulmano, um budista com um seixonoê, aí pega também um de cada religião aí dos mundos, sabe, e põe na mesma casa e larga esse pessoal lá. Você imagina, até isso atingir um equilíbrio osmótico, o quanto não vai demorar e o que não pode acontecer lá dentro. Ô, ô, é brincadeira, tá, pessoal? O argentino morreu do nada, aí o brasileiro, brincando, eu tenho grandes amigos argentinos, inclusive parentes, então, é piada só. Mas entenderam onde eu quero chegar? Você não pode pegar um animal que é do Caribe e querer que ele fique do lado de um que é das Filipinas e botar um do ladinho do outro e querer que ele fique trocando beijinhos e juras de amor. Então, assim, isso é um grande problema, aquários comunitários, a gente, nós não reproduzimos Recife de coral como deveríamos reproduzir. As pessoas querem várias espécies, 10, 20, 30, 40 espécies, sabe, não acontece. Você não vai conseguir ver, veja filmes, você não vai conseguir ver mais que 3, 4, 4 espécies diferentes de acróporas juntas. você tem aquele bloco de uma espécie, aí para, às vezes tem uma ilha, um vale, um reef edge da vida, aí outra parede, outras espécies de acróporas, aquele chão lotado, ali no meio, um roxinho, aquele tudo verde, aquele rosa no meio tentando sobreviver, branco tudo em volta, porque ele tem um nível de agressividade maior, entenderam? então, tudo é regido por velocidade de crescimento, capacidade de defesa, um dos mais agressivos, o Charles da vida, porque ele cresce tanto e é desse jeito? O bicho joga tentáculo lá e mata quem está chegando perto para poder ele crescer, ele quer comer mais luz, ele gosta disso, todo mundo faz isso, todo mundo faz isso, de um jeito ou de outro. Então, tomem cuidado com essas decisões, de querer modificar, de querer crescer, de dizer que o seu método não vai e tal, ah, eu consigo ter todos os corais, mas eu ponho esse coral e ele não vai, porque você tem alguém lá dentro que tem um poder de danificar, libera um mediador químico, um hormônio da vida na água e que não faz bem aquele coral que você está dizendo que ele não vai bem. Não adianta pH, não adianta reserva alcalina, não adianta cálcio, você vai gastar uma fortuna, vai mandar fazer teste na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, com xixina, e não vai dar certo, porque você tem que mudar a biota, você quer criar isso junto com um leão? Para os bons entendedores, meia palavra basta. Não dá, não dá para ter isso num quarto junto com um leão, impossível, não tem como, uma hora vai dar bode. Ok? Fechamos. Teddy, Ray, 119-8648-8382. Uma coisa que eu tinha receio quando eu relancei o meu livro, vou confessar, eu tinha muito receio dele, das pessoas lerem e dizerem assim, pô, Alberto, esperava que tivesse alguma coisa a mais sobre aquilo, sobre aquilo outro, bababá, realmente, seu livro está desatualizado, só elogios, só elogios, 100% de satisfação para todos os meus mais de 5 mil, 6 mil livros vendidos. 100% 100%. Nenhuma reclamação do produto. As pessoas recebem, lêem, aliás, minto. Pô, eu li rápido demais, cadê o outro livro? TBC, né? Tira o bumbum da cadeira, né? Vamos deixar de ter preguiça, vamos estudar. Vamos lá, vamos fechar, vamos fechar, vamos lá, Ted, Ray. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papis, obrigado, mamãe, aos meus seguidores, à minha esposa, a vocês, à minha família, tchau e até breve. Fui! e aí, O que é isso?